Prefeitura do Moreno à noite. Aqui é o Luiz do canal Minha Opinião. Dia de Reis, dia 6 de janeiro de 2020. Meteram um farol aí, ó. Em frente à prefeitura, descaracterizando. Não sei se é exatamente o local exato para um farol que não. A lua. Mas aí, a prefeitura sempre amarela. Está até conservada. É isso aí. Moreno 2020. Cidade Moreno, em Pernambuco.